Fora do período de pandemia, os corredores da feira central estariam lotados no domingo. Nosso movimento reduziu aí, acredito que algo em torno de pelo menos 60%. Com o público reduzido, quase a metade das lojas e restaurantes continuam de portas fechadas. A nossa queda de movimento aí, a minha, pelo menos o meu negócio é de 90%. A loja de bijuterias agora vende máscaras de tecido. É o que tem garantido o sustento da família de comerciantes. Porque muita gente nem quer sair de casa. Então, eu vendo pelo WhatsApp, pelo Instagram, meu esposo pelo Face e meu esposo entrega o dia inteiro para nós. A associação da feira central tinha planos para revitalizar o espaço, que nunca passou por uma reforma. A entidade venceu a licitação para concessão de uso. Com isso, poderia buscar recurso da iniciativa privada. Mas aí veio a pandemia e paralisou tudo. E a gente está aguardando aí do poder público para a gente fazer a assinatura desse contrato. Porque uma vez com essa concessão, nós conseguimos buscar essas ajudas de iniciativa privada, via leis de incentivo, de cultura, de turismo, para que a gente possa dar uma nova vida nesse espaço, que eu acho que a cidade também merece um lugar tão significativo, de tanta memória para Campo Grande. Um estendendo a mão para o outro. É assim que os comerciantes da feira têm enfrentado a crise sanitária. É assim que todos vamos sair melhores dessa. Peço para as pessoas, dê valor a essa pessoa, ao pequeno negócio. Valorize o pequeno negócio da sua cidade. Porque isso vai fazer com que a gente se mantenha em vivo. E a gente consiga levar o sustento para a nossa família em casa, no final do dia. Vai passar. Não sabemos quanto tempo vai demorar, mas ele vai passar. E a gente quer persistir por isso. Obrigado. Obrigado.